Dando continuidade à nossa aula a respeito do modelo Cano a gente no momento do intervalo nós paramos ali, nós falamos ali que para analisar, para medir a importância a gente pode fazer de algumas formas uma delas é o cliente informando ali a importância a importância declarada nós estávamos aqui na prioridade de importância isso vai fazer com que ele não com que ele não tenha uma situação onde ele coloca tudo tudo sendo extremamente importante ou muito importante e daí fica difícil de você atribuir o que é mais importante do que o outro uma das formas de resolver é a prioridade de importância e a outra é a importância inferida por métodos estatísticos aí você pega os resultados e faz uma análise estatística para verificar ali qual que é a importância vendo estatisticamente ele vai falar a respeito da distribuição normal preocupação com a variância que a ideia é tipo assim quanto que a pessoa acha importante aí ele ficou lá entre 3 e com 2 para baixo e 2 para cima então vai de 1 a 5 brincando é claro que não não seria tanto mas assim às vezes na questão estatística se ele dá uma variação muito grande para um lado ou para o outro ok então né falamos a respeito das necessidades fomos a respeito do desempenho e agora a gente está justamente trabalhando em relação ao desempenho dos atributos como é que está digamos a gente falou das necessidades aí a gente identificou os atributos o desempenho deles e o quanto está relacionado à satisfação do consumidor o que nós vemos é que também essa linha não ocorre de uma forma linha reta aqui eu trouxe para vocês mas eu disponibilizei a apresentação a apresentação ela faz toda a animação eu particularmente não sou muito fã então eu já botei os slides ele já com as informações então dois autores Anderson e Mittal sugerem que o impacto do desempenho na satisfação ele não é apenas assimétrico mas ele é também não linear então eu tenho atributos que por exemplo se não houvesse aquele atributo a pessoa não ia ficar insatisfeita aquilo que eu falei das flores a pessoa não estava esperando então foi algo a mais foi algo atrativo foi algo que realmente desculpa foi algo realmente atrativo agora existem atributos que se não houver vai haver insatisfação e a existência deles vai gerar satisfação talvez se você fosse um local que você não conhecesse estou fazendo trocando uma ideia com vocês e daí você chega lá no local ele é atrativo poxa legal tem música música legal né para o ambiente mas se você vai para um local esperando a música ao vivo se tiver e a música for boa beleza né dá um resultado legal gerou satisfação e se chegou lá e não tinha a banda como existiu uma expectativa em relação a isso vai gerar uma insatisfação esse aqui são chamados né de unidimensionais e eu tenho atributos que eles são obrigatórios então a questão por exemplo da higiene do ambiente do local né a gente falou do restaurante aqui o caso era do restaurante mas pode ser um laboratório né um laboratório de exames clínicos você chega num laboratório você tem que fazer coleta de sangue alguma coisa assim você chega assim cara tem que ser impecável o local se não for vai gerar insatisfação o cara vai ficar ai que satisfeito tá limpo né é tipo assim considera obrigatório pode até que nem a gente conversou talvez gerar um pouco de satisfação do tipo assim nossa realmente assim é impecável de tal forma assim que pense nossa como é que eles conseguem seu negócio então né então pode ser que ele até gere aqui um pouco de satisfação só que a pessoa não vai fazer o exame no local porque ele é o supra limpinho mas sim pela veracidade do resultado né agilidade do resultado o valor dependendo da quantidade de exames que vai fazer também vai importar um pouco né também depende de cada situação cada caso e cada cliente né ok retornando ali ao restaurante né então os atributos eles trazem a mesma satisfação ou insatisfação né se suficientes ou insuficientes então aqui a gente tem né a ideia do modelo cano aqui apresenta o modelo cano eu tenho né o que ó vai gerar satisfação atrativo unidimensional né que daí ele vai gerar satisfação o obrigatório ó vocês verifiquem aqui ó que o obrigatório essa linha aqui do obrigatório ela ela não sobe porque a ideia do que aquilo que é obrigatório não vai gerar satisfação ele vai ficar numa situação neutra né tem as vezes alguns atributos que ele pode perguntar pro cliente que ele é neutro ó então se existe ou não existe não altera nada pra ele ele não não muda tipo ah tem ah tá bom que bom que tem que bom ficou feliz não aí se não tivesse é neutro tá agora pode haver né aqueles atributos que a pessoa coloca no local né e jura que tá agradando né então por exemplo antes do intervalo a gente falou de um prédio e que no hall de entrada tivesse tivesse uma música tocando e tudo mais né então assim pra tudo tem o seu momento e seu local pode ser que pra alguns né a música no hall de entrada não fosse legal né ou melhor pode ser que né vamos brincar um pouco né já que o pessoal brincou antes digamos que você vai lá no prédio e o prédio ele quer ser um pouco mais moderno né então ele verifica assim poxa se aquela construtora botou uma música clássica eu já sei né eu vou colocar um negócio que seja mais animadinho né mais agitado então o que acontece o prédio vai lá coloca todo o sistema de caixas de som você imagina o hall de entrada lindo maravilhoso pé direito duplo né com as caixas assim no teto uma coisa assim nem é perceptível a caixa aí quando você entra aquela porta enorme assim você entra no hall de entrada tá tocando o que? déjà vu tá tocando déjà vu já tem inclusive você olha assim do lado direito assim já tem um casal de moradores dançando ali no hall de entrada e tudo mais né então assim ó é pra pegar um outro público público mais moderno bem cara né então assim ó ah ritmo de férias né agora assim ó é justamente o que o Danley falou né você se hospeda lá no costão do Santinho Resort né aí você não quer que lá no no bar da piscina esteja tocando música clássica ah toco Beethoven lá não você quer que esteja tocando isso já te dá uma água de coco né você tem aquela piscina linda assim que você olha né com borda infinita vendo ali a praia do Santinho assim né já recebe uma água de coco aí daqui a pouco tem aquela aula de dança que a instrutora ela faz na piscina né ela faz na piscina e você lá de fora da piscina e você fica na piscina fazendo ginástica às vezes pode nem tá se mexendo só faz assim ó né dançando junto de javu lá tomando água de coco dentro da piscina qualquer coisa melhor que isso né e sem máscara do Covid beleza então ali né modelo de cano de qualidade né os atrativos né são aqueles né que vão trazer são mais excitantes interessam agradam e tudo mais os unidimensionais estão relacionados a desempenho né eu deixo a palavra mas a performance não é uma palavra em português né a não ser que agora já seja mas era muito utilizada e a palavra ao certo seria desempenho né os obrigatórios que são os básicos né o mínimo que se espera pra pra aquele atributos então a gente tem aqui né em relação a satisfação com a presença então os atrativos vão gerar muito mais satisfação unidimensionais e por fim os obrigatórios né aqui no primeiro dia eu fiz questão de mostrar essa imagem aqui pra vocês que era o que até aqui ó o cliente fala o cliente fala o que ele tá esperando ele fala o que que é o básico né então assim ó até aqui ele pode dizer o que que é bacana né nossa eu tô precisando viajar de novo ó aí você pensa o seguinte você vai lá pra Jurerê Internacional não é vocês que são mais novos né vocês vão lá numa festa no P12 né então pra se hospedar no P12 você fica no hotel né no Rio Campanário né aí quando você chega no hotel você já tem uma expectativa até aqui você consegue responder agora você chegar no quarto do hotel né ter todo assim roupão maravilhoso chinelinho e tudo mais eles ter preparado assim uma bem rolezinha do professor né aí ter preparado aí ter preparado assim uma cesta maravilhosa com frutas né já tem uma champanhe já tem a champanhe lá na champanheira gelada né você tava esperando não aí eles falam assim né bem-vindo né ficamos muito felizes com a sua presença em nosso hotel desejamos que você tenha uma excelente estadia né encantou ou não encantou você esperava se você esperava você vai dizer assim cara fez a obrigação deles né mas assim ó que realmente agora pergunta pra vocês vocês se hospedaram no meu campanário tinha champanheira champanhe cortesia e tudo mais aí você quer se hospedar num outro hotelzinho lá que cobra 50 pila você pode dividir lá com mais 5 pessoas no beliche por necessidade o cara faz qualquer coisa nessa vida né necessidade o cara na correria vai fazer mas assim ó a melhor coisa que tem são as coisas boas da vida a pior coisa que tem na vida é você ter que dar um passo atrás né então assim quando você não conhece não sabe que existe né você tem uma vida maravilhosa né você é feliz e não sabia depois que você né cruza uma certa barreira e vê que tem um outro mundo do outro lado cara você nunca mais vai querer voltar e se voltar é doído né é bem doído voltar né o cara tá acostumado vou fazer mais uma informação pra vocês vocês com certeza já passaram por isso quando quando eu tinha a idade de vocês né tô ficando velhinho né tô tiozão já quando eu quando eu tinha meus 19, 20 anos um dia um amigo meu falou pra mim assim Rafael vamos ver um carro eu queria que tu visse um carro e coisa e tal eu comprei né porque era Z3 ele falou eu comprei uma Z3 e cara vai lá na loja da BMW e coisa e tal e dá uma olhada nos carros eu confesso pra vocês eu vim de uma família que meu avô sempre disse pra mim assim carro bom é carro nacional e realmente carro nacional é assim quebrou o carro o cara para na lanchonete e fala assim estragou meu urno estragou meu fusca estragou meu gol qualquer carro nacional o cara da oficina fala assim só um pouquinho tá aqui até da lanchonete o cara fala assim tá aqui a peça pronto sai andando né o efeito das drogas quando o efeito bate né ah não tô ó beleza sabe o que que é vou comentar pra vocês de forma geral quando quando eu tenho nossos conteúdos da aula a gente vai conversando e e eu tento falar um conteúdo muito técnico e daí a gente fica no conteúdo técnico e a gente acaba se prendendo muito nos slides quando a gente se prende nos slides é difícil eu passar por exemplo o que que estaria além da expectativa né então tipo assim eu quero falar de algo que é além do esperado algo além da coisa né então a gente mostra aqueles slides ah inesperado desejado quero de alguma forma mostrar pra vocês né que dá pra gente trabalhar de várias formas né na família o pessoal tinha hotéis né e você sempre tá trabalhando com hotel com a questão dos eventos e em muitos hotéis eles têm um atendimento que ele é reativo então você espera o evento na cidade o evento na cidade traz movimento alguns hotéis trabalham de uma forma diferente que é bem interessante como por exemplo né tem um hotel em Joinville que ele fazia todo um cronograma de festas e eventos e ele atraía inclusive clientes que eram moradores da cidade os próprios moradores da cidade tinham interesse de se hospedar no hotel de tão legal que era então eles faziam assim a Páscoa aí fazia todo atrativo de Páscoa e não era um hotel fazendo era um hotel no centro da cidade tá essas ideias são interessantes por quê? porque à medida que a gente vai conversando essas ideias podem trazer ideias para os negócios de vocês que vão agregar tipo às vezes bastante valor e que vai dar uma alavancada nos negócios ou uma ideia combinada com outra vai dar um resultado bem bacana tá bom? vamos lá vamos continuar que se não o pessoal não entende é brincadeira e daí já já acha que o negócio não tá certo ó vamos lá então assim ó tem o básico esperado e desejado e inesperado algumas coisas a pessoa nem imagina o que eu ia comentar é que a distinção entre o carro nacional e o carro carro importado é que naquela mesma ocasião quando entrei numa concessionária nacional o cara falou pra mim assim o carro tem vidro verde o carro tem vidro verde o carro tem ar quente na loja da BMW aí ele falou quais eram as peças que era o mesmo peça que movia o carro de Fórmula 1 que era o mesmo não sei o que então assim ó o que que é o diferencial pra um por exemplo você chega na loja da BMW ele não tem veículo tipo assim ó você pergunta se o carro tem ar-condicionado o vendedor vai olhar pra dizer assim claro todo BMW tem ar-condicionado então assim tem um limiar né uma distinção ali em outros produtos que é bem grande o que eu quero comentar é que assim ó em relação a um e o outro né o que a gente observa é que depois eles não tem muito valor eles tem uma diferença grande de valor no início mas depois de passar de um tempo você tem alguns veículos às vezes que estão rodando por aí que a pessoa consegue adquirir por exemplo por 80 mil e 80 mil hoje em dia eles querem praticamente um carro popular né motor 1.0 1.4 tudo beleza vamos continuar aqui então né o que é o básico é obrigatório o que é o esperado é unidimensional né e o que é inesperado ou desejado são justamente os atributos atrativos né então aqui né é justamente né uma questão de conhecimento e com o tempo a concorrência também vai trabalhar e com a concorrência também tentando buscar e atingir o mesmo nicho de mercado alguns atributos que antes você tinha como algo inesperado as outras empresas vão fazer ou a construtora ou uma outra montadora ela vai ofertar produtos né e você vai ter que tentar buscar alguma outra forma de trazer o diferencial né você vai tentar fazer de alguma forma criar todo o encantamento e daí ele vai dizer poxa igual o que o concorrente também já está fazendo classificação do cano e importância no geral quando perguntado sobre a importância dos atributos o consumidor tende a dizer né a questão o que ele diz né ele diz primeiro o que é o básico o que é esperado depois ele vai para o desejado né e dependendo se ele tiver oportunidade e o tempo ele pode até tentar trabalhar em conjunto por isso que a ideia de uma entrevista em foco de você trabalhar para tentar desenvolver ou pela voz do cliente tentar você desenvolver algo que seja inesperado que daí teria o agradaria o cliente né é claro você vai fazendo alguns você pode fazer toda uma pesquisa pode trabalhar com um grupo de foco e verificar realmente se você consegue o resultado que você almeja antes de lançar para o público de uma forma geral se estiver na aula de marketing e daí eu acredito que tenha sido falado a respeito de desnatamento rápido e tudo mais né quando você tem ou você tem alguns clientes que eles são um público alvo para digamos estar fornecendo aqueles bens para os demais né antigamente se trabalhava muito então assim ah quer vender um carro esportivo e tudo mais fazia o que as montadoras elas davam aqueles carros esportivos para os atletas né ainda hoje eu não assisto futebol mas aí você tem lá sei lá nem sei quem mais que joga né mas tipo lá tem um a Messi enfim aí eles recebiam tipo tudo carro da Audi Audi R8 e os carros umas caminhonetes Audi e desfilavam com os carros por quê? porque o cara pensa em poxa aquele jogador que é legal que eu gosto e tudo mais tem um carrão então acho que também é interessante eu ter né e eram grupos de referência para né outros compradores a importância pode variar com o desempenho de um atributo né aí diz Matzler et al encontra indícios de que dependendo da classificação de um atributo dentro do modelo cano sua importância não apenas muda mas muda de maneira diferente dependendo do grau de desempenho atual do atributo no mercado né então o que que acaba acontecendo né o slide seguinte ele mostra bem então assim ó o impacto da teoria cano né na análise de desempenho de importância então o que que o que que acaba acontecendo às vezes na pesquisa e tem que tomar um cuidado muito grande tá então assim ó importância menor desempenho menor para atributos obrigatórios ele tende a subestimar a importância real então tem algo que é extremamente importante ou que é fundamental ali para segurança só que na pesquisa o respondente da pesquisa ele subestima aquilo ele diz que não tem importância mas é extremamente importante então alguns cuidados tem que existir tá para atributos atrativos né onde a importância é menor e o desempenho é maior oportunidade competitiva pode passar despercebida então pode né ele mencionar às vezes algo que seria um diferencial que que ah como é atrativo você pensa assim ah não não tem não tem o cliente já disse que não tem importância só que ali podia ser um diferencial que podia você colocar você frente ao concorrente tá então assim o cliente disse que não era importante mas você verifica que ali poderia ser um atrativo né que é algo que para outros ali seria inesperado e você conseguiria né a gente tá falando de satisfação então você conseguiria num primeiro momento gerar satisfação e no intuito de com encantamento reter o cliente em relação ali uma importância maior e um desempenho menor então para atributos atrativos né ele tende a superestimar a importância real né de um atributo atrativo melhoria de um atributo não crítico sabe quando você às vezes decide melhorar algo mas que ele não é tão tão necessário é tipo botar algo a mais né é tipo quando a pessoa compra um veículo e ele decide incrementar o carro né ele dá uma tunada no carro dependendo do caso é bacana dependendo da situação né eles não chamam de tuning eles chamam de chunin né no youtube vocês vão achar já que falaram de déjà vu da banda déjà vu então assim ó às vezes a montadora decide colocar algo a mais num produto atrativo né tem alguns carros mais antigos que que eles percebem assim na época dos anos 90 e tudo mais botaram um monte de botão um monte de coisa que depois tipo tipo assim o cliente disse que era importante mas era um atrativo e daí aquilo assim sabe tem que fazer porque o desempenho dele tá ruim mas não realmente não é viável não vai dar o retorno espetado tá para atributos obrigados tende a estimar a superestimar perdão a importância real ou seja uma melhoria desnecessária ou custosa então aqui né ele pode levar alguns erros né que erros são eles esses né pelo modelo cano uma importância né um atributo obrigatório cuja importância é tida como importante e a posição competitiva ela é igual ou melhor né razões para o erro resultando em ação inapropriada consumidores acham o desempenho atual importante né só que ele já tá numa situação igual ou melhor do que o concorrente então assim é um item obrigatório o item obrigatório não vai gerar satisfação né então assim investir a mais em algo que ele já é igual ou melhor do que os concorrentes né não vai gerar satisfação então assim é um erro cometido pelas empresas um outro é um atributo que é obrigatório cuja importância né tá como não importante e a posição competitiva tá igual aos concorrentes aí diz experiências anteriores gratificantes né desatenção no nível necessário de serviço outra situação né o modelo cano que diz lá que é atrativo importância é importante e a situação dele é pior né aí nível de serviço tido como um fator competitivo importante melhoria de um serviço não crítico o cuidado é né em você cuidar pra não melhorar em algo que seria um atrativo e não ter uma atenção necessária num atributo que seria unidimensional ou seja existem alguns atributos que quanto maior a presença maior a satisfação ou que eles vão trazer satisfação e a ausência vai gerar insatisfação aí você tenta trabalhar naquele que é um atrativo que se ele não tiver não vai gerar insatisfação se tiver vai gerar satisfação e você deixa de trabalhar num atributo unidimensional né como assim a pessoa não deixa de trabalhar porque tudo depende de recursos certo então na hora de você verificar quanto que você vai destinar pra melhoria lá do seu negócio você destina assim ó eu vou destinar mais ali pra um atributo atrativo que é importante eu tô pior do que o meu concorrente e você deixa de focar em outros que seriam extremamente importantes como unidimensionais por exemplo agora um outro né atrativo não importante ele fala só do obrigatório e do atrativo né que o unidimensional a ideia é que quanto maior a presença maior a satisfação a gente vai ver que vai depender da pesquisa o resultado mostra né mas é um cuidado ali em relação aos atrativos e obrigatórios tá atrativo não importante qual que é a situação competitiva né posição igual ou pior consumidores sem experiência anterior oportunidade competitiva relevante né permanece então eles não tem não tem experiência nenhuma e é uma oportunidade competitiva relevante né só que ela permanece despercebida por quê porque o cliente não soube dizer que ele era importante né então assim ó a gente falou e tudo que eu falei teve um sentido tá a gente falou do Marina não existia a possibilidade nenhuma de alguém pegar descer do elevador e sair na sua embarcação até que existia o empreendimento antes de existir o empreendimento só existia uma alternativa um caminho que era o quê o cara pegar colocar todas as coisas no carro comprar gelo lá no Big ou comprar lá no Poço do Chaplin e ir até a sua embarcação na Marina Tedesco ou lá em em Porto Belo por exemplo certo então assim ó não tem o cliente disse assim ah isso é importante não não é importante aí alguém foi lá e fez o empreendimento aí foi tão interessante que daí uma outra construtora decidiu fazer o prédio que acho que vão ser as torres mais altas que é o Yacht House né pra dizer assim ó eu também tô do lado da Marina eu também tenho essa possibilidade de estar no elevador entenderam? é isso beleza ó desafio né desafio tendo em vista o que foi aprendido até agora trace uma estratégia para um negócio que está em um ambiente competitivo e deseja melhorar então assim ó eu vou seguir o material e a gente vai mostrar outros exemplos mas eu queria eu quero que vocês desde já que vocês pensem né tipo assim ó no negócio de vocês talvez ou né ah professor eu tô na minha empresa mas eu quero pensar numa coisa que eu quero fazer pra mim num negócio eu tô na sétima fase ou já tô fazendo meu aliás vocês estão fazendo disciplina de plano de negócio tudo mais então assim ó pensa no negócio que vocês estão desenvolvendo ok? beleza então pensa no negócio de vocês então tendo em vista o que foi aprendido até agora traça uma estratégia para um negócio que está em um ambiente competitivo e deseja melhorar a gente vai mostrar o passo a passo aqui da pesquisa junto ao modelo cano a gente vai falar sobre o modelo cano modificado mas eu quero que vocês daí tentem também pensar no negócio de vocês tá? então tá aqui o modelo cano então como é que é feita a pesquisa utilizando o modelo cano então assim ó identificando as necessidades do cliente através do modelo tá? como ele quer identificar vou voltar aqui ele quer identificar a presença e ausência desculpa ele quer identificar a presença e ausência ele tem que fazer assim e se o empreendimento tiver esse atributo e se o empreendimento não tiver esse atributo então se tiver e se não tiver né? qual que é a sua percepção qual que é seu sentimento como é que você se sente né? então ele vai dizer satisfeito ou insatisfeito é claro que você pode fazer a pergunta de várias formas né? por exemplo você não precisa perguntar assim se tem e se não tem se tem e se não tem se tem e se não tem é chato tá? então você faz assim ó se for por exemplo né? eu quero que vocês pensem pensando assim também no negócio de vocês se você for um restaurante que é o nosso exemplo se você for que ele tem estacionamento para os clientes como com isso? o cliente tem um estacionamento privativo ok? estacionamento aí ele diz pô me sinto satisfeito cara deve ser dessa maneira ou seja obrigatório que tenha indiferente tipo se ele disser que é indiferente ele é neutro beleza? tem que ser obrigatório já tá escrito ali e o outro diz eu posso conviver com isso ou insatisfeito até uma possibilidade até ele dar uma outra resposta como a gente falou que a gente não precisa fazer sim e se no caso positivo ou se não tiver se sim se não se sim se não se sim se não você pode perguntar a negativa de uma forma um pouco diferente então assim você vai ao restaurante entra na rua é a pergunta negativa só que ele teve um cuidado teve um refinamento na pergunta como você se sente com isso? então onde? cara parar na rua o cara diz ah não tem que ver com isso ou né porque daí você identifica assim ó se é algo gera satisfação mas não gera se ter gera satisfação ter gera ele é unidimensional se ter não vai gerar satisfação e ele o cara diz que é obrigado a ter você descobriu que é um atributo obrigatório assim como dá para descobrir se ele é um reverso legal então aqui tem um o exemplo a forma de perguntar né uma sugestão aqui pergunta tanto positiva quanto negativa para que você fazer essa linha entre a inexistência ou a insuficiência de um atributo e a existência ou suficiência do atributo gerando satisfação ou gerando insatisfação legal ó gabarito para o modelo Kant ele foi fazendo as perguntas né e com as respostas da questão positiva e da questão negativa ele vai conseguir descobrir se é um atributo atrativo neutro reverso obrigatório né então vamos um pouco mais adiante por exemplo aqui eu tenho os respondentes e o que que o respondente deu como resposta aqui já com as siglas né então assim ó o nado para o respondente um significa adicional vai gerar satisfação e a ausência gera insatisfação as flores para o respondentivo e a limpeza é obrigatório para o 2 né aí ele vai é unidimensional também cortesia unidimensional flores atrativo ó para alguns a gente vai ver que as flores são neutros ó indiferente para ele a flor né na questão da flor aí aqui a gente conseguiu né comentei aqui e a gente fez aqui as características classificadas para cada respondente como eu falei a gente está trabalhando aqui a ideia do questionário né mostrei só uma pergunta mas ele fez em todos né ele fez desde o estacionamento ar-condicionado cortesia flores né limpeza e daí ele faz a sumarização os resultados ou seja ele vai pegar esses resultados e vai colocar na tabela então eu tenho assim ó os atrativos mais os unidimensional né dividido pelos atrativos mais unidimensionais mais obrigatórios mais neutros né vai fazer o nominador pelo denominador essa divisão ela vai dar um resultado que é o índice de atratividade e depois do outro né isso aqui é tudo do modelo cano né eu tenho o índice de obrigatoriedade que é o unidimensional e o obrigatório então ele vai pegar todos eles certo todos eles aqui né menos reverso e vai pegar o que é unidimensional e obrigatório e ver quanto que dá o resultado isso aqui vai ser o índice de obrigatoriedade e esse aqui pela lógica né pelo atrativo unidimensional é o índice de atratividade beleza fazendo essa divisão olha o que ele encontrou ele encontrou aqui ó índice de atratividade atratividade do ar condicionado 0.75 aí eu tenho atratividade ó do ar o índice de atratividade ó vai de 0 a 1 ficou em quanto ficou em 0.75 tá aqui um quarto aqui do né a mais aqui três quartos beleza o índice de obrigatoriedade ficou em quanto o quanto obrigatório é o ar condicionado o resultado deu menos 0.85 então né ele vai a escala né aqui ó de 0 menos 1 né porque o menos 1 significa que é o mais obrigatório da fase da terra lembra das linhas né ele vai descendo mais então ele é o máximo deixa eu vou vir pra cá um pouquinho ó eu tenho a satisfação 1 e eu tenho a insatisfação que vai até menos 1 certo ó presença ausência satisfação vai até 1 né o inteiro 100% e a insatisfação vai até menos 1 menos 100% beleza então a pesquisa tabulada você monta né até tem a tabelinha já no excel dela isso aqui eu tive no mestrado que eu falei pra vocês aí você monta e daí ele acha assim ó o índice de obrigatoriedade é 0.875 ou seja ele vai tá lá quase chegando aqui no menos 1 ok só que no índice de atracima então ele tá aqui ó o que que é o atributo ar-condicionado ele é unidimensional estatisticamente né calculado conforme as respostas aí a mesma coisa acontece com os demais ó flores como é que estão as flores flores tá em 0.75 e quanto que seria o índice de obrigatoriedade menos 0.125 vou sim vou sim Maria 0.125 tá então flores é extremamente atrativo legal então aqui ele consegue né porque o o questionamento a dúvida seria assim tá professor a gente tá conversando atrativo unidimensional obrigatório neutro né e eu vi que o professor deu bastante exato mas na prática né vai ficar tipo num delírio ou a gente vai chegar lá não a gente faz né se a gente tem uma escala e vai trabalhando com uma escala uma escala de Likert você consegue depois trabalhar e ver que aquilo que o cara realmente expressou você conseguiu mensurar que nem a gente fez com o QFD ó orientação para elaboração do questionário então estabelecer as coisas a serem pesquisadas o que que você vai o que que você quer pesquisar o que você quer identificar por isso que eu falei pensem no negócio de vocês através de grupos de foco o questionário deve ser montado em termos de necessidade né especificar bem a característica no questionário características especificadas de maneira vaga influem fortemente nos resultados em sua interpretação tem que cuidar muito e eu acredito que o professor que trabalha que fez que vocês fizeram que vocês fizeram pesquisas com o Belli ou com o Tiago tiveram aula com o professor Tiago né questão de marketing e vocês fazem pesquisas que eu sei que vocês fazem com o professor de estatística também acho que vocês fazem ele pede para que faça pesquisa ao longo da disciplina dele tem que cuidar porque o respondente pode não compreender bem a pergunta e se o o respondente não entender a pergunta o pode um atributo que seria uma característica ele não entende ele responde errado né ele não entendeu ele respondeu um negócio que não era bem o que ele sentia porque ele não compreendeu por isso o que que é orientado ah são necessários fazer uma pesquisa com 400 respondentes então tá então faz um piloto faz um piloto numa outra localidade que talvez não seja localidade para ver se o questionário está redondinho né para ver o que o pessoal na hora de responder ele diz né aí você vai ver ah o questionário está muito longo o questionário está bom poxa eu queria que tivesse mais aí você consegue aprimorar ele antes de despachar ou de enviar né a pior coisa quando a pesquisa ela foi feita você não consegue mais voltar atrás ah eu quero saber qual que é a opinião dos moradores de Balneário Camboriú vou fazer no Google Forms vou mandar mandei para todo mundo o pessoal começa a responder você descobre que tem uma falha como é que você vai voltar se sua pesquisa é Balneário Camboriú né tá exemplo de aplicação do modelo né aqui o questionário modificado para incluir uma diferenciação no grau de satisfação ou no insatisfação causado por uma característica né opa bate sem querer no mouse no mouse tem coisa então aqui ele tem né de muito satisfeito até muito insatisfeito né o obrigatório aqui o conformado mudando um pouquinho e tem outros também tá aqui o exemplo né a gente falou do restaurante aqui eu tenho o carinha já aqui não deixa de ser um restaurante ar-condicionado forno a lenha visível mesas externas tá isso aqui é uma outra pesquisa já e daí a gente tem ó muito né aqui ó muito atrativo atrativo unidimensional neutro obrigatório muito obrigatório porque o que que foi feito aqui ao invés de ele ficar numa linha né com uma uma escala menor se buscou uma escala muito maior pra justamente tentar né ah eu posso somar aqui o muito atrativo com atrativo pra ter uma noção né só que eu consigo ver realmente o que que pra alguns é muito atrativo e assim como eu posso ver o que não é nem obrigatório ele é muito obrigatório né e aqui tem o reverso só a tv no caso da pizzaria era o reverso isso foi algo que eu comentei no primeiro dia de aula dessa pesquisa que eu comentei que aproveitou a pesquisa na pizzaria e que a televisão que a pessoa as pessoas de forma geral às vezes imagina que vai ser algo que vai ser um atrativo no final os clientes né ó 21 pessoas disseram que na verdade né que a televisão gera insatisfação tá então pra 21 clientes gera insatisfação legal as respostas né e aqui como ficou né o cálculo então a planilha fez gerou ali o gráfico então ele tem aqui ó os unidimensionais né ambiente fumante não fumante né tipo assim não existe mais isso né atrativo musical vivo flores cortesia playground horário né horário diferenciado TV no ambiente aqui ó tá aqui ainda né uma questão da atratividade até porque eu não tenho ali o o o eu não tenho ali o reverso né ele só tem atratividade obrigatoriedade aqui só que ele não tá no muito atrativo né ó ele tá mais quase pro neutro tá tipo não tá assim super atrativo então aí o que que é o que que é interessante ó é que você consegue né ele não disse simplesmente assim ah é atrativo não ele te diz o quanto foi aqui ó né conforme o cálculo né então o que que gera o que que é mais atrativo legal modelo cano com escala variável então o modelo cano e os índices de satisfação dos clientes verificam o percentual de clientes satisfeitos mas não esse grau então foi feito uma modificação que é o modelo cano modificado essa característica pode trazer uma baixa satisfação a um grande número de clientes ou uma alta satisfação a um número pequeno de clientes então aqui ó lembra que a gente conversou eu tenho do muito insatisfeito até o muito insatisfeito tem uma opção que ele para que ele possa responder deve ser assim ou seja obrigatório que nem a gente já falou né então e a pergunta aqui eu trouxe a mesma que é se você vai e ele tem estacionativo ou se se ele vai e tem estacionamento privativo ou se o estacionamento é na rua beleza aqui o modelo né utilizando a escala variável então o que ele fez ele fez o somatório do grau de satisfação trazida pela existência dos atributos né que a gente viu dividido por 5 porque a escala né ele vai aqui a 5 multiplicado pelo número de respostas válidas e daí ele vai achar o nível de atratividade e aqui ele vai utilizar o somatório do grau de insatisfação trazida pela inexistência e vai dividir por 5 vezes o número de respostas é claro né quando você pega por exemplo assim como é que é o ideal ali pra você montar ali com a planilha né cada questionário é um questionário então assim ó é fundamental né que eu junte pra vocês um questionário aplicado com as respostas tabuladas que daí você entende né o que que foi perguntado e o que que vem a ser ali as respostas tabuladas tá legal aqui eu tenho o original e o modificado eu acho que eu tenho e daí ele faz algumas modificações tá quem quem gerou aqui né o modelo cano com escala que é o caso de um banco então eu tenho os dois tá ó eu tenho aqui ó o modelo né índice de satisfação de bagger o original e o modificado o de bagger eu vou voltar eu vou passar o próximo slide e vou voltar pra ficar legal pra visualizar tá então assim ó por exemplo né no normal ali né abre domingo é atrativo café grátis é atrativo serviços e seguro é atrativo cheque grátis tá aqui fone bank e caixa obrigatório certo e unidimensional né aqui a ideia não é que é um supermercado né mas é que é estar é ter caixas tipo que nem que nem você tem assim né ter caixas no supermercado ou ter um espaço ali do banco no supermercado tipo tipo a banco bradesco ele tem lá tipo uma um atendimento ali né que é utilizado pra abertura de conta ou atendimento ali no angelone da Avenida do Estado por exemplo que nem em Brusque tem o Cicred no angelone né que nem em outras localidades né você você tem ali o banco dentro do do supermercado qual que é a vantagem né é que em muitos casos a agência bancária ela tá situada num local onde não tem estacionamento ou tá bem no centro da cidade é difícil quando você vai no estacionamento da agência bancária nunca tem onde parar posso dar um exemplo né você vai no Itaú ali da Avenida do Estado onde na 981 né é difícil ali aquela região a Banco do Brasil ali a mesma coisa né aí você vai dizer a Banco do Brasil tem um estacionamento beleza mas é sempre cheio né então tá aí a ideia junto com com o banco é com o supermercado perdão é que no supermercado você já resolve as compras sempre tem um estacionamento e ainda consegue resolver o serviço de banco tá foi dado como gera satisfação e gera insatisfação né a questão aqui a gente tá pensando na verdade no caixa no atendimento ali né e o banco online beleza o que que acontece ó olhem só aquele café grátis que no modelo original ele aparecia como atrativo ele aparece aqui ó tipo o pessoal não não é pra isso que tá lá o banco sabe também não não é o cafezinho né então e aqui também ele faz algumas ó caixa automático aqui ó né caixa automático aqui ó ele foi aqui pra obrigatório então ele saiu de unidimensional né tá e no supermercado seria um atrativo legal só pra pegar como parâmetro ainda dá pra fazer é que o mais complicado é realizar a pesquisa depois que você tem a pesquisa é claro também tomar o cuidado do tabular mas aí você consegue se você fizer ela mais ampla você consegue depois né reduzir fazer algumas modificações é claro se a sua escala também ela for uma escala reduzida que não tiver escala variável né aí vai depender por isso que é tão importante analisar bem ali a se as perguntas foram bem qual que é a escala que você vai utilizar porque depois você chega e fala assim poxa a escala tinha que ser um pouco mais ampla pra que eu pudesse diferenciar um pouco mais ali alguns atributos se você fez o piloto você consegue resolver isso então falamos sobre a satisfação do do cliente né aí entra a ideia né que a satisfação cliente satisfeito encantado realmente se você conseguiu encantar ele você né o objetivo é buscar a retenção ciente que é muito mais barato você reter o cliente o cara já comprou da sua marca ele já conhece a sua marca já conhece seu produto então né se você conseguir reter ele é muito mais fácil você vender mais um produto mais um adicional né pensem em quantos cursos que vocês já fizeram que vocês gostaram do curso do evento e daí ele fala assim olha tem a possibilidade que eu tô abrindo um outro ou a pessoa adquiriu um determinado plano ele fala olha eu posso fazer um upgrade no seu plano e a pessoa ah vamos fazer né por isso que muitas empresas sabedoras disso né elas deixam a oportunidade de você experimentar o serviço não conhece mas é difícil de ter aí experimentou gostou né aí ele oferece o primeiro serviço ou ele já vai alavancando para várias oportunidades né bem interessante pode dar um exemplo professor eu posso posso dar sim tipo telecine telecine a pessoa vai lá e diz assim você pode ficar por um mês grátis cara beleza você não olá não dá mínima bola né aí depois ele olha e fala assim poxa é barato né posso assistir qualquer filme em qualquer momento então assim são essas coisas antes você não tinha fazer diferença na sua vida não depois você tem pô naquele momento né então são essas coisas que eu não tinha popularmente se diz que não existe almoço grátis né alguém vai pagar por isso e a ideia é que você tendo conhecimento ou experimentando é um primeiro passo né tenta encantar o cliente depois de encantar e buscar retenção legal então alguns efeitos da satisfação na retenção né qual o efeito da satisfação com o produto ou serviço na retenção do consumidor cliente né qual que é o pois qual que é o impacto de uma maior ou menor retenção do cliente na empresa tipo assim questões tranquilas né é claro que cada caso fica muito mais fácil de você mensurar né imagina você não precisar ter uma força de vendas fortíssima pra estar vendendo né sem citar nomes né e situações mas assim ó eu fui indagado inclusive pela turma de vocês né num outro produto e coisa e tal né a respeito assim ó poxa se a gente ou se alguns de vocês já são clientes né não seria muito melhor tratar quem já tá dentro ao invés de ter uma placa enorme pra quem tá fora será que não seria muito melhor encantar quem tá aqui pra daí que trouxesse outras pessoas da família tá não precisa responder nada mas entender o que a gente tá falando né então assim ó o objetivo é o que encantar né encantar também quem tá dentro quem tá dentro vai divulgar pra todo mundo vai sair pra todos pra todos os locais né vocês todos usando a camisa né da dessa empresa que é o que acontece por exemplo com a Apple né o pessoal o pessoal é tão fissurado lá o cara tem um meu Deus o cara tem um que for o cara bota lá o adesivo da maçã né se o cara ainda não comprou o carro ele cola no tênis ou cola na mochila mas ele bota o adesivo pra dizer que ele tem um Apple né então é isso né qual que é o impacto disso em termos de estratégia da empresa né imagina da Apple o quanto que imagina o que que é você ser obrigado né a investir massivamente em outdoor e tudo mais e imagina a diferença que é o público pedir né em alguns casos você gosta tanto só pegar você tem vários canais de YouTube que eles fazem umas coisas bem bacanas eles falam assim olha cara tô tem uns adesivos super legais e coisa tal do meu canal compra lá o adesivo de vez em quando eu tô dirigindo na rua eu vejo adesivo né tipo que é canal automotivo e tudo mais o cara comprou adesivo é legal pra caramba é bacana você pensa pô que bacana tá divulgando o canal do cara além do cara tá ajudando o canal tá divulgando pra todo mundo e a diferença é que ele tá pagando pra divulgar em alguns casos existe algum questionamento né já que a gente falou tanto de marcas hoje né talvez fui viajar e em outros locais eles dão a camisa pra pessoa tipo assim você compra uma M5 você ganha a camisa né aqui no Brasil é o único lugar que o cara paga uma fortuna pra ter a camisa pra fingir que tem o carro né beleza gerenciando a cadeia de satisfação e lucro baseado no barômetro de satisfação do consumidor sueco e no índice de satisfação do consumidor americano né Anderson e Mittal sugerem o seguinte né gerenciamento ali da cadeia de satisfação e lucro esse ponto aqui ó é o ponto onde deve ser analisado né então assim não onde o cara já tá tendo uma aumentando ali um monte né mas esse ponto aqui é justamente pra tentar desenvolver é claro onde ali é obrigatório ou que né tipo não tem percepção ali abandona ali né e aqui é onde vai ter a retenção ó então é tentar buscar isso aqui ó pra conseguir elevar essa linha aqui e reter melhor né aqui tá mostrando graficamente mas é pra buscar a retenção dos clientes então assim ó os pontos de inflexão dessa zona vão depender da oferta de produtos com qualidade similar que ele vai fazer a comparação né do tipo ah compro Samsung eu compro Apple não vejo diferença como é que é o Motorola você faz essa análise das barreiras de saída para o consumidor coisas que não existem mais antigamente a pessoa ela é obrigada a ter um servidor pra se conectar na internet então a pessoa tinha lá do terra um provedor perdão um provedor o cara tinha lá o provedor do terra tinha o provedor não sei do que e ele pagava e o e-mail da pessoa era rouba terra que antigamente era rouba zaz depois virou terra né e daí teve outros aí depois surgiu o tal do wig que era gratuito hoje em dia a gente tem banda larga não é nada daquela ligação que fazia aquele barulho né que só quem viveu os finalzinhos dos anos 90 2000 conectando na internet fazia aquele barulho caia a ligação madrugada final de semana só pagava lá um pulso alguma coisa assim né pra esse momento que a gente vive hoje né aqueles provedores de internet que muitos geram proveem conteúdo os que proveem conteúdo sobreviveram os que só proviam né a questão do acesso hoje em dia o cara contrata né com a TIM com a Vivo e você não tem a obrigação de ter um com eles o que talvez restringia eles naquela época a pessoa mudar o que fazer com que ele acabasse pagando por um tempo é por causa do e-mail o e-mail tava rouba a terra tem pessoas que pagam até hoje porque daí aquele e-mail era o e-mail que utilizava enfim até nem sei como é que funciona mas sei que tem pessoas que até hoje ainda tem aquele e-mail que era do terra daí ele pagava ali um valor x pelo provedor e em outros casos o que acontece é que nem quando compra um aparelho de telefone e você compra digamos com a própria operadora então você tem lá um plano de fidelidade durante aquele período você não pode rescindir então isso são algumas barreiras que fazem com que você retenha o cliente é claro que você tem também prestar um bom serviço então você vai gerar uma insatisfação mas assim são formas de talvez reter o cliente estratégias que foram feitas então de um lado a pessoa consegue o aparelho por um valor mais interessante conhece até a operadora vê que é bacana vê que é show de bola ou ele vem de uma outra operadora para a sua pela vantagem do aparelho com uma fidelidade de 12 meses e depois ele vê o quão boa é a sua operadora tá? pensando em estratégia essas estratégias servem também para os seus negócios né? programas de cálculos cálculos previdenciários trabalhistas programas pagos né? tem programas que eles exigem uma fidelização de 12 meses só que a gente tá caminhando pra uma pra um mundo né? de Netflix um mundo de telecine onde por exemplo eu quero pagar pelo que eu uso mas eu não quero ter uma fidelidade e quem tem saído na frente em algum né? dependendo da situação do escritório da advocacia são aqueles que lhe permitem a contratar com 14 dias pra ver se você fica ou não e depois fica debitando normalmente do seu cartão então assim por exemplo no escritório eu sei de um um sistema que é bom utilizei o sistema só que ele me exige uma fidelidade de 12 meses aí eu testei o sistema que ele me permite eu pago por mês mais barato e quando eu quiser eles disseram assim ó a gente tem certeza que o nosso sistema é bom o dia que o doutor não quiser o senhor cancela e tá lá tá funcionando excelente maravilhoso atualização tudo perfeito então assim ó hoje em dia as pessoas não querem mais não sei como é que é a situação de vocês hoje em dia digamos com operadora de telefone com tudo mais né mas eu vejo comigo e com outros colegas né que não é mais tão fácil você digamos ter uma fidelização de 12 meses e tudo mais o que antigamente era muito comum né o cara ia ter um operador trocava de aparelho lá não você tem uma fidelização de não sei quanto tempo o cara ficava amarrado naquilo né hoje em dia as pessoas não querem mais beleza dá aversão ao risco do consumidor consumidores tendem a ver as perdas como mais graves que os ganhos e cada empresa deve determinar sua curva de satisfação e retenção né cada empresa vai verificar falei cada caso é um caso as empresas estão em nichos diferentes com competidores diferentes né dependendo do ramo de atividade o seu concorrente pode ser alguém do seu lado dependendo do ramo de atividade o seu concorrente pode ser a China né então ah estou vendendo produto eletrônico mas o importador traz da China ele pode ser seu concorrente né se eu estou pensando num que foi de restaurante né o restaurante a China não está concorrendo lá o restaurante da China com o seu aqui né talvez até a cidade vizinha assim né quando a gente está falando do setor hoteleiro já que eu falei do setor hoteleiro antes né na família a gente trabalhava com captação de eventos tá então o que que acontece quando está trabalhando com captação de eventos o hotel menor pensa que ele está concorrendo com um hotel que capta eventos ele não está concorrendo com o hotel que capta eventos porque assim quando você decide fazer um evento um congresso brasileiro de oftalmologia tá estou falando por exemplo de Blumenau tá congresso brasileiro de oftalmologia o cara pode realizar em Blumenau certo aí a empresa realizaria em Blumenau se ele não fizer em Blumenau quais são as outras opções as outras opções são Florianópolis Costão de Santinho Campanário são lá o nordeste as praias do nordeste por quê porque o médico ele vai pro evento mas a família dele vem junto no final de semana porque o médico trabalha o dia inteiro trabalha direto faz plantão quando é final de semana que ele fala assim vou num evento onde é que tem que ser um evento bom tem que ser um evento onde a cidade tem infraestrutura legal por quê? porque ele não vai dizer sim tchau família vou passar o final de semana não a família vem toda junto só que a família não vai querer saber da profissão dele né então assim falamos do oftalmo mas podia ser de outras especialidades dermatologia né enfim assim como eventos de outras áreas e a gente observava por exemplo que o hotelzinho pequenininho achava assim ah não é só trazer o difícil era trazer o evento o difícil era você convencer o médico a fazer deixar de fazer um evento no litoral porque daí ele busca o litoral e eles vão mudando os estados né então você vai fazer outros estados mas assim dentro do estado você concorre com coisa o que a gente tem atualmente em Balneário Camboriú fizeram uma estrutura enorme ali do lado da Santur não sei se já está operando agora com o coronavírus não né mas é um baita centro de eventos é justamente para trazer o que eventos né com empresas e tudo mais com poder aquisitivo alto que vem toda a família e faz aquisições compra inclusive imóveis compra móveis e coisa e tal se encanta com a região e desenvolve né toda a economia da cidade tá essa é a ideia do digamos do porquê que existe lá aquele centro de convenções beleza ligação entre retenção e lucratividade né então reter clientes é mais barato do que captar cada vez novos e com isso você tem a lucratividade a gente falou a questão da eficiência produtividade em questão da qualidade a gente tá falando aqui a questão também né só que a gente também tá pensando em serviço também a ideia né de produtividade e lucratividade então para Anderson e Mittal né baseados no barômetro de satisfação do consumidor sueco calcularam que o acréscimo de 1% na satisfação dos clientes está associado a 2,37% de melhoria no retorno dos investimentos então se aumenta 1% na satisfação já aumenta né mais do que o dobro no retorno dos investimentos se cair a satisfação em um ponto percentual essa queda já seria em 5,08% sobre o retorno dos investimentos claro fizeram né o barômetro fizeram toda a pesquisa né barômetro perdão barômetro de satisfação do consumidor sueco né aí então né qual questionamentos né qual a relação né para pensar né qual que é a relação de uma maior ou menor retenção de clientes com a lucratividade de uma empresa né a gente comentou bastante que é a distinção entre você ter que cada vez né além dos problemas daquele cliente às vezes que você perde vai gerar reclamação e você ainda vai ter o jurídico para ter que atender além disso né e ter todo um pós-venda e tudo mais você reter o cliente é muito mais prático hoje em dia a gente fala muito a respeito da internet e do mercado digital e tudo mais então é bem simples quando você vê quem trabalha no mercado né digital e daí ele comenta assim olha quanto que custa um lead né quanto que custa para ele cair lá naquele início do meu funil de vendas beleza depois ele foi lá se cadastrou cadastrou o e-mail comprou meu produto então depois que ele comprou meu produto digital ou físico eu tenho todos os dados dele é muito mais fácil contactar no começo era difícil para saber e como ele já conhece é mais fácil inclusive para ele fazer novas compras então o que é feito né aí você conhece existem várias pessoas que trabalham nesse mercado que daí eles vão fazendo upgrades né na questão dos produtos na questão dos serviços que eles oferecem né e vão evoluindo e vão trabalhando com aqueles clientes aumentar a taxa de retenção significa aumento de lucratividade pergunta para pensar né sim para aumentarmos a taxa de retenção devemos aumentar e manter o número de clientes extremamente satisfeito qual a curva de lucratividade tendo em vista a mobilidade dos atributos na hierarquia de valores do cliente isso aqui é muito importante né tipo assim ó você começa a se questionar que é o seguinte aquilo que era atrativo deixa de ser aquilo que gerava satisfação que era unidimensional pode vir a se tornar obrigatório então vai exigir de cada um cada negócio que continue reinvestindo na empresa né buscando formas de atrair né e encantar o cliente aqui a satisfação ao longo do tempo né zona de consideração e satisfação gerada por um atrativo por um atributo atrativo inesperado então no começo a pessoa fica extremamente né satisfeita e com o tempo isso vai caindo normal né a gente começou falando a respeito do restaurante na segunda na terceira vez já já é já perdeu o encantamento né o Thiago comentou ali antes então depois chega num patamar que a pessoa não vê mais diferença aquilo já ele não percebe aquele mundo como diferente é um mundo normal tipo não tem nada de ah que bacana e tudo mais então assim ó ou realmente existe algo novo que vai encantar e vai fazer com que ele permaneça ou talvez ele vai buscar novos hobbies né a gente foi falando ali sobre barco pode ser que daqui a pouco o cara pense assim e se eu tivesse naquele condomínio aeronáutico e se eu tivesse um avião tem dinheiro né digamos tem dinheiro poxa com uma aeronave eu podia agora estar jantando em São Paulo certo aí aí às vezes vai se vai mudando o aumento contínuo na taxa de retenção significa aumento de custos para estar sempre surpreendendo os clientes novos e antigos isso pode levar a custos crescentes e a perda de lucratividade né então assim tem que ser bem analisado porque assim como aí na verdade você pode fazer um despêndio muito grande e e a tal ponto que depois seu negócio deixa de ser lucrativo né são algumas análises quer ver um exemplo já que a gente falou tanto de carro quantos Rolls-Royce tem no Brasil compensaria montar uma loja da Rolls-Royce em Balneário Camboriú será que valeria entendeu são esses questionamentos será que aí eu conseguiria ter a possibilidade da pessoa ter experiência do carro e tudo mais né Blumenau abriu a concessionária da Porsche então por exemplo Blumenau você vê muito Porsche venderam muito eles fazem vários eventos e tudo mais então é uma questão de analisar né falei da Rolls-Royce Balneário porque já que a gente falou de Embraer de Rogério Rosa era um que tinha uma Rolls-Royce depois ele vendeu para um cara de Curitiba quer dizer ele não ele já não estava mais né foi vendida para um cara de Curitiba que estava sempre em Balneário com ela e é isso o que mais beleza então assim ó outro questionamento é que quais seriam as diferenças entre os produtos e serviços né o que ia mudar se a gente estivesse pensando ali na questão do serviço apesar que eu fui trabalhando muito a ideia do serviço mas tipo assim como isso poderia afetar a estratégia da empresa tendo em vista o que foi visto até agora né vou deixar essa esse questionamento para que vocês reflitam eu vou encerrar a gravação vou fazer mais alguns comentários mas a gente foi avançando bastante ali no nosso conteúdo e quem está vendo a gravação agora eu não vou passar nenhum tipo de atividade nem nada na nossa aula de hoje e semana que vem estamos aí melhor né no dia 18 de junho estamos aí com força total semana que vem é feriado tá bom obrigado pela presença obrigado por terem me acompanhado valeu pessoal um abraço e aí Tchau.